Bom dia, bem-vindos ao programa de Tudo um Pouco. E hoje nós vamos falar de um procedimento que realça ainda mais o seu olhar. É isso mesmo, são as extensões ou alongamentos de cílios. Confiram! Extensão de cílios é a última moda entre as famosas. E quem não quer um belo olhar, não é mesmo? E olha só, nós vamos contar tudinho pra vocês sobre esse assento com a Aline de Souza. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Sandra. A Aline é aqui do Espaço da Beleza e olha só, entende tudo sobre alongamento de cílios, tudo mais e até maquiagem, não é? É, isso mesmo. Puxa, não, a gente olha a maquiagem, olha que lindo. Fecha os olhos, mostra pra gente. Eu amei a sua maquiagem, Aline, você que fez? Foi, foi isso mesmo. A gente oferece maquiagem, micro-pugmentação e maquiagem definitiva. Aline, e o que é a extensão ou alongamento dos fios? A extensão de cílios é uma técnica oriental que consiste em ser colados fios sintéticos, fio por fio, em cada cílio da cliente. Nossa, fio por fio? Isso, fio por fio, em cada cílio. É bem delicado, né? Sim, exige muita paciência. E qual que é a diferença do alongamento com o permanente de cílios? O permanente de cílios são materiais, são produtos usados que é pra dar um efeito Curvex nos cílios da pessoa. E já o alongamento de cílios são colados, né? São sintéticos, fio por fio. Aline, e como que é feito essa extensão ou alongamento, né? Ou seja, como é feita a aplicação disso na paciente, no caso, na cliente? Sim, são... Depois da assepsia dos cílios, são utilizadas duas pinças, uma pra isolar os fios e a outra pra fazer a colagem no natural. É pego fio por fio, sintético, colado no natural da cliente. Menina, e você sozinha, você segura essas duas pinças? Sim, sim. Tem que ter um dom pra coisa, né? Sim, e é bem importante essa isolação dos fios para a saúde do natural da cliente, pra não cair, né? E pra não ficar um aspecto grosseiro, um colado no outro. Entendi. E qual que é o tempo de duração desse procedimento? Dura de três a seis semanas, dependendo dos cuidados. Nossa, que legal. E o tempo que você aplica, a aplicação mesmo? Que eu vou vir aqui pra cá e falar se eu vou colocar meus cílios hoje. Eu coloco rapidinho ou demora quanto tempo? Não, não é nada rapidinho. Porque exige muita paciência, né? Como é colado fio por fio, demora de duas a três horas o procedimento. Nossa, legal. Mas eu já posso sair daqui pra uma festa linda? Sim, sim. Muito bom. Aline, de que tipo de material é feito esse cílio postiço? O material é sintético. Alguns até muito similares ao nosso humano. Existem cílios silk e mink. Os silk são aqueles de seda, pra quem quer um aspecto mais natural. Já os minks, eles são pretinhos, mais durinhos, pra quem quer um efeito mais marcado. E menina, quantos centímetros são esses cílios? Temos cílios do número 7 ao 16. Então, existem aquelas clientes que são mais discretas e as que querem mesmo o efeito postiço. Aquelas que querem pra um evento, pra uma festa, que realmente quer marcado, né? E qual é o tipo de cola que você usa pra aplicar esse cílio? A cola que usamos é uma cola adequada pro procedimento e, inclusive, a que usamos é de liberação pela Anvisa. Ah, legal. Isso é importante falar, né, Aline? É, muito importante. Certinho. Bom, aproveitando que você já falou já da questão da Anvisa e tudo mais, eu vou te perguntar, então, se existe algum risco pra saúde da visão? Pra, por exemplo, quem usa lente de contato. É meu caso, por exemplo, não tem nada a ver. Eu posso fazer a aplicação no cílio e ficar linda, maravilhosa? Sim, sim. Quem usa lente de contato é importante tirar, né, durante o procedimento e também exige um cuidado maior da pessoa de cuidar, né? Então, vai ter que ter bastante cuidado, aí fica a critério da pessoa se ela vai querer colocar ou não. Mas não existe risco pra saúde, pois não tem contato com a pele, ele é só no cílio mesmo. Muito legal. E quais são os cuidados básicos pra manter esse cílio? Porque depois que você coloca esse cílio linda, a gente quer durar, né? Quanto tempo que dura pra, geralmente, tem que fazer alguma manutenção? Como é que funciona isso? Sim, a durabilidade depende muito dos cuidados da cliente, pois tem que ficar 24 horas sem molhar. E depois disso, não deixar água corrente, quente, cair em cima. E não coçar os olhos. Quem geralmente coça muito os olhos, eu não recomendo. E quem tem alergias. A durabilidade, dependendo dos cuidados, é de 3 a 6 semanas. Drogalab, há mais de 20 anos, o mercado trabalha com as melhores marcas e tendências internacionais do setor farmacêutico. Com produtos de qualidade e excelência em atendimento. Drogalab, cuidando da sua saúde. Teleentregas 3263-4400. Peças e acessórios. Para o seu trator. Na Trator tem tudo. Por menor valor. Amigo agricultor. De Goiás e do Brasil. Na Trator tem é barato e o atendimento é nota mil. Na Trator tem é barato e o atendimento é nota mil. Trator tem é a solução e peças para seu trator. Televendas 62406-8888. Maritor Turismo. Há quase 10 anos no mercado, realizando sonhos e aproximando pessoas e destinos. Programe já a sua viagem de Natal e Réveillon. Temos ótimos preços e excelentes formas de pagamento. Maritor Turismo. Transformando a viagem dos seus sonhos em realidade. Trinta e nove três sete oito zero zero dois. Amigo Compressores. Especializada em máquinas e equipamentos para indústrias, oficinas e borracharias. Há mais de trinta e cinco anos no mercado. Conta com vasta experiência. Vende e conserta com garantia e eficiência. Duas lojas em Goiânia. Televendas 3233-4800 e 3278-6090. Tenha certeza. Se é amigo, pode confiar. Dia dos Pais é no Banana Shopping. O presente do seu pai está aqui com perfumes importados na Nubia Gois. Para o pai descolado, temos acessórios, relógios, mochilas e muito mais. Temos lindos bonés e vários estilos de sapatos. Aqui também você encontra blusões, camisetas, calças e muito mais. Dia dos Pais Banana Shopping. Deixe o seu pai top. Banana Shopping, o shopping do centro da cidade. Skybike, há 16 anos no mercado, trabalhando com as principais marcas de bicicletas, nacionais e importadas. Mão de obra qualificada e assistência técnica. Especializada, sendo a única mecânica autorizada a Shimano Service Center em Goiás. Superpromoção, qualquer bicicleta nova em seis vezes, um cartão sem juros. Venha para Skybike e divirta-se sobre rodas. Telefone 3251-9783. Aline, para quem é recomendado esse tipo de aplicação? É recomendado para as formandas, principalmente noivinhas, debutantes, para aquele evento que exige uma durabilidade maior, né? Já que o postiço, ele não dá essa durabilidade que elas desejam, pois ele pode abandonar no meio do evento, né? Porque eles saem, geralmente, muito rápido. Mais quando você chora, né? Sim, ainda mais quando chorando. O fio a fio, ele não dá, ele não vai cair, deixar no meio da festa, né? Mas é recomendado para todas aquelas que querem acordar sempre lindas, maravilhosas, com os cílios lindos. E para quem quer ficar sempre bonita, né? É isso mesmo. Aline, existe alguma contraindicação? É contraindicado para quem tem alergias, coça muito o olho. Aí eu não indico, porque pode causar uma alergia ainda pior, né? Aline, e quais são os cuidados necessários quando se decide fazer esse tipo de aplicação? Um cuidado maior é, principalmente, escolher uma profissional qualificada, pois um procedimento desse, feito, errado, pode causar muitos transtornos. Então, sempre procura uma profissional qualificada e avalia o tipo de material usado, né? Certo, isso é muito importante mesmo, né? Igual que você falou que tudo é recomendado pela Anvisa, tudo mais, tem que ter esse cuidado, porque são os olhos, né? É um tipo de saúde também, não é verdade? É verdade. Tem que ter um cuidado muito bom, muito importante nos olhos. Bom, Aline, então, muito obrigado por esses esclarecimentos. Acredito que tem muita mulherada em casa, aí é louca para marcar com você já, para ficar com o cílio lindo, como diz minha amiga, para ficar cíliuda, gente, não é isso? Muito obrigada pela presença de vocês e por vir esclarecer as dúvidas das nossas clientes, né? E quem interessou pela técnica, me procure, que eu vou estar aqui sempre disposta a atender vocês. Muito obrigada, então, e até o nosso próximo programa. Obrigada. Bom, pessoal, e agora nós estamos com a Elissandra, que é micropigmentadora aqui também no Espaço da Beleza. Tudo bem, Elissandra? Tudo bem, Elissandra. E seu nome é quase o meu, Elissandra? Gostei desse nome? Pois é, quase xará, né? E ainda tem bom gosto para a roupa, nós hoje amarelo, vamos cantar onde, hein, Elissandra? Pois é, quem sabe mais tarde. Isso aí, boa ideia. Mas eu quero que você conta para a gente agora o que mais o Espaço da Beleza oferece. Olha, o Espaço da Beleza oferece a micropigmentação fio a fio, maquiagem definitiva em geral e a maquiagem para o dia a dia, uma maquiagem para a noiva, para uma festa e o alongamento de cílios. Passa para a gente agora todos os seus contatos, o telefone, o endereço, as redes sociais, para a mulherada já agendar e sair daqui linda e maravilhosa. O telefone 9201 9029 392 7352 e o endereço completo, né? Que é Rua F18, quadro 111, lote 20, setor Fessalville, próximo ao Clube Sesc. Muito bom, e tem também Instagram, Facebook, né? Isso, com várias fotos. Isso mesmo. O Instagram é Elisandra Micropigmentadora e o Facebook, Elisandra Souza. Bom, pessoal, então, olha só, vocês viram aqui com a Elisandra que é fácil, fácil que chegar aqui, não tem erro. Agende já o seu horário, sai daqui linda e maravilhosa, com a sombrancelha feita, maquiagem e os cílios, não é isso, Elisandra? Isso mesmo, quer ficar linda? Venha para cá. Muito bom, então, muito obrigada e até a nossa próxima matéria. Obrigada, Sandra, foi um prazer ter vocês aqui, viu? Que bom, o prazer foi todo nosso, até o próximo programa, pessoal. Rato e barata, formiga e toda praga, afasta o cliente da empresa da gente, Pra mudar essa história é só chamar a Pasta Rosa 3915050, não tem praga que aguentar 3915050, não tem praga que aguentar Pasta Rosa Serviços, excelência no gerenciamento de pragas urbanas, 3915050. Skybike, há 16 anos no mercado, trabalhando com as principais marcas de bicicletas, nacionais e importadas, mão de obra qualificada e assistência técnica, especializada, sendo a única mecânica autorizada a Shimano Service Center em Goiás. Super promoção, qualquer bicicleta nova em seis vezes, um cartão sem juros. Venha para Skybike, divirta-se sobre rodas, telefone 32519783. Droga Lab, há mais de 20 anos no mercado, trabalha com as melhores marcas e tendências internacionais do setor farmacêutico. Com produtos de qualidade e excelência em atendimento. Droga Lab, cuidando da sua saúde. Teleentregas 3263-4400. Dia dos Pais é no Banana Shopping, o presente do seu pai está aqui com perfumes importados da Nubia Gois. Para o pai descolado temos acessórios, relógios, mochilas e muito mais. Temos lindos bonés e vários estilos de sapatos. Aqui também você encontra blusões, camisetas, calças e muito mais. Dia dos Pais Banana Shopping, deixa o seu pai top. Banana Shopping, o shopping do centro da cidade. Trator Tem, apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral. Implementos agrícolas, motores diesel, roçadeiras. Além de bons preços, qualidade, amplo estacionamento e entrega rápida. Dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você cliente. Nosso maior patrimônio. A alma de nossa empresa. Venha para cá ou ligue. 4006-8888. Trator Tem, a solução em peças para seu tratador. Amigo Compressores. Especializada em máquinas e equipamentos para indústrias, oficinas e borracharias. Há mais de 35 anos no mercado. Conta com vasta experiência. Vende e conserta com garantia e eficiência. Duas lojas em Goiânia. Televendas. 32 33 48 00 E 32 78 60 90. Tenha certeza. Se é amigo, pode confiar. Mar e Tour Turismo. Há quase 10 anos no mercado. Realizando sonhos e aproximando pessoas e destinos. Programe já a sua viagem de Natal e Réveillon. Temos ótimos preços e excelentes formas de pagamento. Mar e Tour Turismo. Transformando a viagem dos seus sonhos em realidade. 39 3 7 8 0 2. Gente, vocês viram que legal essa técnica? O cílio fica lindo e super natural. Mas lembre-se, como a Aline disse, tem que procurar um profissional qualificado. Afinal de contas, a saúde dos olhos, ninguém se brinca, não é mesmo? Então ligue agora no Espaço da Beleza e agende já o seu horário. Sai de lá linda e maravilhosa com a sobrancelha feita e os cílios também. Bom, nós ficamos por aqui. Ah, mas antes, entra lá no nosso site. Rapidinho, vai lá, dá uma conferida. Temos vários programas. É sandakeroz.com.br. Inclusive, essa matéria está lá também, viu? Bom, ficamos por aqui. Como eu disse, até sábado que vem, às 12 horas, aqui na PUC TV HD. E lembre-se da nossa reprise, hein? É toda quarta-feira, às 8h45 da manhã. Beijos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri